Vá se preparando para viver um evento histórico Vão Secão Fest 2017, 12ª edição Venha balançar 15 de agosto no Complexo Alfonsecão Nos festejos de Nossa Senhora do Livramento Dos Fenômenos A estourada Márcia Felipe Márcia Felipe Gabriel Diniz Forró da Curtição e Banda Pileira Fonsecão Fest, 12ª edição No Complexo Alfonsecão em José de Freitas 15 de agosto Adquira seu passaporte antecipado Em Teresina na Banca do Zezinho Em José de Freitas, Juracir Variedade, Espalha de Arroz E no Complexo Alfonsecão Tudo em seis meses em todos os cartões de crédito Fonsecão Fest 12ª edição